Eu tenho um momento pra agradecer o fúdio, o fúdio, minha colegas que estão ali. Gosto tudo, agatas, gosto. Pessoal, eu tenho um momento, eu tenho um momento que eu tenho uma filha. Por dentro, amigos, eu canto, por favor. Eu não me diga por mim, quem é? Se é família de amigos, eu canto, por favor. Parabéns, 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 parabéns. Karel Batista, Aosy Budiá, jovem dinâmico, inteligente, humilde e simpático. Sempre ativo naquilo que tá a falar, de no cultura, você é jeito de pensar para mim, eu disse inteira. Karel Batista, a voz especial, entram baquilando na desejão, magazineando na bovidação, benção de Deus, sobrevou de um tumor na raça, não pide Deus, por favor. Aosy Budiá, me fala, aosy Budiá. Karel Batista, Aos,minton de Deus, quegefange, de na jaç, no canto, por favor. Maravilah, que aosy Budiá, me fala, boundary pra mim, quem é? Karel Batista, a habilidade, aaza, não pide Deus, queia ages e tal, filha do amigos, né? Se pode, aosy Budiá, me fala,lebratão, parabéns, 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 parabéns. O Icarelle, é ano tudo que ele conseguia para o judô conseguir O Icarelle, maneira com perspectiva para a judô correspondir O Icarelle, é ano tudo que ele conseguia para o judô conseguir O Icarelle, maneira com perspectiva para a judô correspondir Senhor Deus abençoando-nos em um momento de riqueza nesse coração Dar sossego com paz na sua vida, vou protegindo-o com o manto de amor Senhor Deus abençoando-nos em um momento de riqueza nesse coração Dar sossego com paz na sua vida, vou com o vinho, eu vou com o manto de amor Pega o sorriso na cara, me inventa, me dançar e su portabila Me inventa, me inventa, me inventa, me inventa O Icarelle, é a cultura, alegria de boca para dentro, amigos, na canta, por favor O Icarelle, é a cultura, alegria de boca para dentro, amigos, na canta, por favor O Icarelle, é a cultura, alegria de boca para dentro, amigos, na canta, por favor O Icarelle, é a cultura, alegria de amigos, na canta, por favor Parabéns 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 Nosso junto rei Minha luta no nome de ti Nosso junto rei Na boa lula que ela quer de novo Cara, parabéns A boi que lombi que tem a inovação Fia, fala boi de bom corção Na boa nome mundo inteiro tá papia Pa' Deus pisar no goi e agul sa'uri Du resto a boi e agul escondima core Lore Rapada e cara Tururibono e bubi E ar, e ar E ar Nä desejar o sempre suceso Na bucaminho sempre peter luz So curo dibom pelo de si Ar aussi bu di aceso Aproveitá-lo de melhor forma possível Por merecer uma felicitação Porque a boi muito especial parou Queria cultura alegria de boca Para dentro, amigos, na canta, pavô Parabéns Que não me diga por monguinés Família de amigos, na canta, pavô Queria cultura alegria de boca Para dentro, amigos, na canta, pavô Parabéns Que não me diga por monguinés Família de amigos, na canta, pavô Parabéns 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 Minha exploring Parabéns 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 Obrigado.